Olá, tudo bem? Vou estar mostrando para você essa cocheira, né? É cocheira e bacia. Ela serve para água também. Ela é feita de pneu, é com alça. Olha aqui, ó. Você quer saber como ela foi feita aí? Eu vou estar deixando o link na descrição. Olha aqui, você pode estar colocando água. O link aí, se você não souber o link, onde achar o link aí, tem uma setinha na tela aí, a sua direita, indicando para baixo. Clica aí e você vai estar achando o link. Olha aqui, ó. Muito bem feita, está bem acabadinha. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o sininho ativado para receber notificação nozinho. e agradeço por deixar o like também, tá? Aquele gostei. Está mostrando mais agora como aqui, ó. Ela ficou, ó. Aí você pode fazer com pneu maior, menor. Está vendo o fundo aqui de madeira? Tem todo o passo a passo. Como você fazer esse fundo aqui, ó. Vou mostrar mais aqui. Olha aí. A alça. Olha aí. Está vendo? Tem todo o passo a passo. Como você fazer esse fundo aqui, ó. Como você cortar ele, né. Qual prego você vai ter que usar. Aí não esqueça aí de compartilhar também, tá? Se você gostou do conteúdo. Olha aí. É bem interessante. Aí você que tem animal aí, criação. Você pode colocar ração. Pode colocar água. E você pode estar usando a lavanderia também, tá? Colocando roupa e outras coisas que você queira aí, tá? Colocar. Tá? E lá no canal, é no canal primário, tá bem? É o canal Moisés Reis. Eu sou Moisés Reis. Clica lá, inscreva-se lá também, que tem bastante dica lá. Tem como você fazer fogão a lenha. Tem todo o passo a passo. Fogão a lenha com forno, sem o forno. Diga como fazer vaso de pneu. E outros lá, tá? Lá tem vídeo lá também, como você ganhar dinheiro, fazendo aí artesanato, higiene com casca de coco e muito mais. Beleza? Aí até. Agradeço aí você assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo.